Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 4 de janeiro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Mato Grosso do Sul registra 16 óbitos por Covid em uma semana. Três Lagoas é a terceira cidade de Mato Grosso do Sul que mais gerou empregos em 2022. Mais um estabelecimento comercial é alvo de furtos em Três Lagoas. Reduz o número de capivaras que habitam a Lagoa Maior. Prazo para justificativa de voto do segundo turno vence no dia 9. Boletos do IPVA podem ser baixados pela internet. Hoje nós vamos conversar ao vivo com a diretora de educação, Neuraci Vasconcelos, que vai falar sobre o período de matrículas para os alunos da rede municipal de ensino. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia pra você. Bom dia pra toda a nossa equipe. Nós vamos falar aqui daqui a pouquinho nas ocorrências policiais no homem que perdeu R$ 1.900 no falso Pix. Eu contei detalhes daqui a pouquinho. Combinado, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. O janeiro roxo é o mês de combate à rancenise. E o Brasil é o segundo país com o maior número de casos. Já já eu volto com mais informações. Quem chega com o seu destaque agora é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Verão, já sabe, né? Abuso excessivo do ventilador, ar-condicionado e, claro, da busca pela água gelada, aquela abrição de geladeira. Mas cuidado, que no final do mês a conta de energia pode vir caro. Daqui a pouco, todos os detalhes. Seis e trinta e cinco agora, nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de chuva durante o dia e a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 27 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 28 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 27 graus. Em Inocência, a mínima é de 20 graus e a máxima de 25 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 27 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a você também que está acompanhando aqui o RCN Notícias. 22 graus é a temperatura nesta manhã com 84% de umidade relativa do ar, Ana. É o tempo que está gostoso. Também com a chuva de ontem, não é para menos, né? Já assustou, viu? Chuveu, hein? Chuveu, que pancada de chuva ontem à tarde. Mas chuva gostosa, né? Que chuvinha boa, hein? Vamos abrir aqui a janela para a gente dar uma olhadinha no céu de Três Lagoas, com a imagem do Cristo e um céu nubladíssimo, Ana. Será que vem mais água aí? Olha, tem previsão, pelo menos. E o tempo está carrancudo hoje, hein? Olha aí o tempo nublado, né? Pois é, gente. Então, tem previsão de chuva para esta quarta-feira aqui em Três Lagoas, como em todo o Mato Grosso do Sul. A previsão, ela indica tempo instável em todo o estado nesta quarta-feira, com chuvas de intensidade moderada forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. As chuvas devem ser mais generalizadas e podem ocorrer a qualquer hora do dia. Segundo o Sentec, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as instabilidades são favorecidas pelo avanço de uma nova frente fria, aliado ao intenso transporte de calor e umidade. Então, a qualquer hora do dia, pode chover em Três Lagoas, o tempo está nublado, vai sair de casa, leve o guarda-chuva, porque a qualquer hora, a qualquer momento, você pode ser surpreendido pela chuva, né? E deu uma esfriadinha, né? Esta noite, esta madrugada, esfriou um pouquinho, né? Verdade, deu pra puxar uma cobertinha. Deu, deu sim, deu sim, tá friozinho, né? Nesta manhã. Você vai sair de moto, né? Leva o agasalho, leva uma blusinha, porque tá friozinho, viu? Seis horas e trinta e oito minutos agora, seis e trinta e oito. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Albert Silva, a gente começa falando aí de golpe. Infelizmente, toda semana tem um registro de golpe aqui em Três Lagoas. Mais uma vítima de golpe foi registrada nesta semana aqui em Três Lagoas. Albert, bom dia. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, a gente sempre vem relatando esses casos aqui em Três Lagoas e as pessoas têm que se atentar e tomar cuidado, viu? Pois um homem de quarenta anos caiu num golpe do falso investimento, ô Ana. Ele perdeu mil e novecentos reais. Ele informou a polícia que entrou em contato com uma mulher pelo Instagram, né? Onde se referia a investimentos de bitcons. Essa moeda virtual aí que todo mundo, né, vem querendo ter aí. Ele acreditou na conversa e mesmo verificando que havia divergência na conta, ele estranhou que era outro nome, né, a conta bancária, que era pra passar aí, pra ele fazer esse investimento. Ele acabou realizando esse PIX, né, pra estelionatária, que deixou o nome tudo certinho. E aí, após a transferência do valor, não houve mais informações. O que que aconteceu? A mulher sumiu, né, sumiu, bloqueou aí, né, das redes sociais, não teve respostas e aí ele acabou vendo, né, que se tratava aí de um golpe. Esse caso foi registrado, Ana Cristina, na terceira delegacia de polícia civil aqui em Três Lagoas. Então, todos os dias a gente se depara com essa situação de estelionatários aqui em Três Lagoas. Bom, e a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas, porque ontem, Ana, um senhor de 68 anos, proprietário de uma bicicletaria no Jardim Cangalha, procurou também a delegacia pra registrar um boletim de ocorrência, relatando que ontem, por volta das 7 horas da manhã, bem cedinho, né, uma mulher branca tava aí com calça jeans, né, baixa, só que ela usava uma tornozeleira eletrônica. Ele explica que ela se aproximou, né, pediu pra que ele enchesse o pneu e também colocasse aí um parafuso, né, no paralama aí. O homem disse que deixou o celular sobre a cadeira, foi realizar o serviço, depois que terminou o serviço, né, ele permaneceu dentro da oficina. Ela, esse homem também relatou, Ana, que sentiu falta do celular, quando passou a mão no bolso, o celular não estava mais e nem na cadeira onde ele havia deixado, né. Ele notou que o celular não estava mais, tomou ciência, que infelizmente teria sido furtado aí o celular. Ele tentou ligar aí pro telefone, né, mas não teve sucesso, e aí ele foi até a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Ana Cristina. Tá certo, Albert. Obrigada pela tua participação. Complicado, né, gente? Olha aí, ó, celular furtado, provavelmente a vítima é essa mulher que foi lá encher o pneu da bicicleta, estava usando tornozeleira eletrônica, né, ou seja, é uma pessoa que cumpre pena no semiaberto. Difícil, né, gente? Tá complicado em Três Lagoas. Seis horas e quarenta e um minutos. Falando ainda em furto, gente, mais um estabelecimento comercial aqui de Três Lagoas foi alvo de furto aqui na cidade. Uma loja que vende produtos veterinários foi furtada. Os proprietários chegaram ontem pela manhã no estabelecimento para trabalhar quando se depararam com a loja arrombada. Eles perceberam que o estabelecimento tinha sido arrombado e vários produtos foram levados. Eu conversei com a proprietária desta loja que falou sobre este assunto. Sim, essa noite adentraram aqui o estabelecimento, roubaram um alto valor em medicamentos veterinários, né, aqui do consultório veterinário. Furtaram também uma cesta que a gente ia sortear agora de brinde para os nossos clientes. E a gente fica desesperado, né, uma sensação de insegurança constante, né. Nós trabalhamos, lutamos, né, igual muitas outras pessoas, para conseguir viver, né. E, infelizmente, tem pessoas que não têm amor ao próximo, né, não têm respeito pelo próximo e acabam realizando esses furtos que dão um prejuízo aí gigante para nós, trabalhadores. É muito triste. Existe uma prejuízo de quanto? Provavelmente de mais de 5 mil reais. Você já sabe o que fizeram aqui? Arrombaram a porta? Eles forçaram a porta para conseguir adentrar aqui o estabelecimento, destruíram o trinco e conseguiram entrar. Conseguiram entrar e levar. Vocês estão há pouco tempo aqui no mercado? Sim, a gente inaugurou não faz nenhum mês. Já está tendo esse prejuízo? Já tivemos esse prejuízo, é muito triste, é muito triste mesmo. Desanima, né? Desanima, né, mas a gente tem que lutar, não pode desistir, né. Se alguém souber de alguma coisa, foram furtados inúmeros medicamentos veterinários. Então, caso alguém souber, tiver alguma informação, quiser avisar para a gente, será de grande valia. Geralmente, o pessoal acaba vendendo aí nas redes sociais, né? Se alguém souber ver alguém, né, vendendo nas redes sociais, ou até mesmo outros estabelecimentos veterinários, alguém estranho, suspeito, aí vendendo medicamentos veterinários, sem nota fiscal, sem nada, né, a gente pede aí que possa nos avisar, né, a gente fica aqui na Munir Tomé 108, e a gente conta aí com a ajuda da população, caso alguém souber de alguma informação. Complicado, né, gente? Olha, fico alerta aí, se vocês souberem de alguém que está vendendo esses produtos veterinários, sem nota, né, produto de furto, viu, gente? Vários produtos foram furtados desse estabelecimento comercial, ali na Avenida, na Rua Munir Tomé, bem próximo ali à Casa do Trabalhador, quase ao lado ali da Casa do Trabalhador. Então, se você souber de algo, avise a polícia, avise os proprietários, é difícil, né, gente? Olha, um mês que o estabelecimento foi aberto, já é alvo de furto. Olha o prejuízo, 5 mil reais. Complicado, né? Todo dia a gente praticamente está falando de furtos aqui, uma onda de furtos em Três Lagoas. Neste final de semana, várias residências foram furtadas. No final do ano passado, a gente falou também de furtos em estabelecimentos comerciais, na área central. Então, algo precisa ser feito aí, precisa combater essa criminalidade, essas pessoas que estão cometendo esses furtos. Aí a polícia precisa dar uma resposta para essa onda de furtos aqui em Três Lagoas. 6 horas e 45 minutos, 6h45. A gente fala agora sobre dengue, viu? Porque nós falamos agora em há pouco sobre a previsão do tempo. Janeiro é um mês chuvoso, tem previsão de chuva para esta quarta-feira. Choveu ontem, né? Choveu nos últimos dias e está muito calor também. Então, gente, é o período propício para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. E para vocês terem uma ideia, Três Lagoas foi a segunda cidade que mais registrou casos confirmados de dengue no ano passado. Então, em todo o ano de 2022, Três Lagoas registrou quase mil casos confirmados de dengue. Agora vai chegando janeiro, aumenta-se ainda mais a preocupação. O Israel Espíndola tem informações para a gente sobre a situação da dengue em Três Lagoas. Olá, Ana. Bom dia. Bom dia a todos. Janeiro começou e com ele mostra uma triste realidade, viu? Aqui em Três Lagoas, 47 moradores testaram positivos para dengue. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde por meio da Vigilância Epidemiológica, que divulgou na última terça-feira o boletim de monitoramento referente à 52ª semana. O total de casos notificados como suspeitos de dengue chega a 2.649, sendo 986 positivos e 1.583 casos com resultado negativo. Três Lagoas está entre as cidades de Mato Grosso do Sul, que mais apresenta exames positivos para a dengue. Os principais focos do mosquito Aedes aegypti foram encontrados em residências habitadas, como vasos de plantas e utensílios que acumulam água. Vale lembrar também que os lixos descartados de forma irregular também foram encontrados aí o foco do mosquito Aedes aegypti, nos terrenos baldios, como os pneus. Vale ressaltar, viu, Ana, que temos que também tomar cuidado com os utensílios naturais, como troncos de árvores e também outras vegetações. E não custa lembrar, se tem planta em casa, coloque areia no vazinho. E se tem pet, precisa lavar e trocar a água do animal todos os dias, limpar as calhas e cobrir todos os cantinhos onde pode servir de acúmulo de água. Essa guerra contra o mosquito Aedes aegypti não é só minha, é de todos nós. Volto com você, Ana. Obrigada, Isael, pela tua participação. Exatamente, é isso mesmo. Todos devem fazer a sua parte, né? Vocês viram aí, Três Lagoas, então, encerrando o ano, com quase mil casos confirmados em todo o ano passado. Nesse mês ainda de janeiro, que é o dia 4, ainda não temos casos confirmados. E foi encerrada, então, a última semana de dezembro com novos casos de dengue. Então, aumenta a preocupação agora nesse período de chuva, período de calor, ambiente propício, gente, para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Então, dê uma olhadinha já aí no seu quintal. Choveu ontem, vai dar uma verificada se não tem água acumulada aí nos vasos, se não tem água acumulada na calha, na vasilha do cachorro também. Então, dá uma verificada no seu quintal, porque, de acordo com o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, a maioria do foco da dengue está nas residências, né? Está dentro da residência, residência habitada. Muitas pessoas acham que os focos estão nos terrenos baldios. Não, gente, pelo contrário, a maioria está dentro das residências. São casas que têm moradores em estabelecimentos comerciais também, na área central. Não que os terrenos baldios não sejam também, não sirvam, né? De criadouro para o mosquito transmissor da dengue. Depende do que tem nesse terreno baldio. Se tiver algum recipiente que serve para o acúmulo de água, ali também pode ser um depósito para o mosquito transmissor da doença. Então, tem toda uma preocupação agora nesse início de ano com os casos de dengue. Geralmente, o período que se mais registra casos de dengue é janeiro, fevereiro, março, período das chuvas. Então, é importante cada um fazer a sua parte. O poder público faz a sua, mas a população também. Seis horas e quarenta e nove minutos agora. Seis e quarenta e nove. Gente, o número de capivaras que habitam a Lagoa Maior, aqui em Três Lagoas, reduziu, viu, se comparado a outros anos. Elas chamam a atenção, em especial os filhotes que são fofinhos. Muita gente que vai caminhar na Lagoa faz questão de tirar fotos com elas. As capivaras são algumas das atrações do principal cartão postal de Três Lagoas. A Lagoa Maior, que já chegou a ter quase duzentas capivaras, mas houve redução, conforme o biólogo Flávio Fardim. A gente tem em torno de noventa capivaras, né? A gente faz a contagem mensal e pra gente fazer o monitoramento justamente pra gente se planejar. Porque o nosso problema maior é na época da seca, né? Porque na época da seca elas acabam... A gente acaba tendo que oferecer uma alimentação suplementar pra elas, cana, napié, capim. E quando acaba sendo insuficiente, elas acabam saindo pela cidade. Então a gente faz monitoramento dessa contagem mensal. Flávio explica que a redução no número de capivaras na Lagoa Maior se deve ao manejo dos animais para uma área de reserva da CESP em Brasilândia. Ao longo desses anos aí a gente tirou mais de cem capivaras, né? Ao longo das campanhas de retiradas, né? Então a gente fazia as capturas, fazia as solturas, tudo de acordo com as nossas licenças ambientais que nós temos do Ibama. Os jacarés também sempre foram atrativos na Lagoa Maior. Mas por decisão da Justiça, a Prefeitura foi obrigada a fazer o manejo desses animais para um local apropriado. A Lagoa já chegou a ter mais de 10 jacarés. Mas atualmente, raramente se vê algum réptil no local. Olha, o pessoal sempre pergunta pra gente se tem jacaré, se não tem. A gente tem funcionário o dia inteiro lá que tá varrendo, podando uma árvore. Então, de vez em quando, eles acabam visualizando um ou outro animal. Mas aquela situação que a gente tinha dos animais estarem ali próximos às pessoas, na pista de caminhada, o pessoal pegando o rabo do jacaré e tacando pedra. Então, esses animais que eram, vamos dizer assim, mansos, né? Que permitiam as pessoas chegarem perto, esses animais já foram levados embora. Então, os que ficaram lá são bem ariscos. Pois é, e tem muita gente que sente saudade dos jacarés, né? Quem não gostava de caminhar na Lagoa e tirar uma foto ali com os jacarés, né? Pois é, o problema são aquelas pessoas, né? Que acabam mexendo com os jacarés, puxando o rabo do jacaré. E aí poderia causar um perigo, né? Para as pessoas, um ataque. E é por isso que a Justiça, então, determinou a retirada dos jacarés ali da Lagoa. Agora, as capivaras ainda continuam ali em número mais reduzido, se comparado já a outros períodos em que foram registrados quase 200 capivaras na Lagoa Maior. Hoje está em torno aí de 90 capivaras nas lagoas. Elas acabam também transitando de uma lagoa para outra. 6 horas e 52 minutos. 6 e 52. Nós falamos agora em há pouco sobre a questão da dengue, né, gente? E a Rosinei Dourado, ela diz, olha, mas os pernilongos faltam carregar em todos os lugares da cidade. Tem muito pernilongo, né, Rosinei? Está complicado, né? Eles alegam que não podem fazer borrifação aleatoriamente. Tem todo um critério para se fazer a borrifação, para que o mosquito, né, o pernilongo, não se torne resistente ao inseticida. É explicação do setor de endemias. Por isso que eles não fazem constantemente borrifação aí nos bairros da cidade. Mas tem muito pernilongo mesmo, viu? Obrigada pela tua participação. A Renata Almeida, ela diz, olha, tem que passar uma carreta para pegar entulho para o povo limpar o quintal e jogar lixo no lixo. Pois é, Renata, está tendo, inclusive, o mutirão de limpeza, né? Esse mutirão de limpeza foi iniciado no ano passado. Toda semana, a Prefeitura disponibiliza caçambas em um bairro da cidade, em uma região, e anuncia o mutirão de limpeza. Nesta semana, por exemplo, o mutirão vai atender o bairro Vila Alegre. Então, é importante os moradores ficarem atentos também ao cronograma desse mutirão de limpeza para poder depositar esses materiais, esses produtos inservíveis nas caçambas. Também está aqui comigo, acompanhando o RCN Notícias, eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas. A Maria Cícera da Silva já passou aqui para mandar um bom dia. A Selma Carneira, ela diz, bom dia, clima gostoso na cidade das águas. Pois é, né, Selma? Amanheceu nublado hoje, previsão de chuva, choveu bastante ontem, então amanheceu fresquinho a quarta-feira, né? Obrigada pela audiência. A Cláudia Ferreira também está acompanhando o RCN Notícias, direto de Brasilândia. Um abraço para a Cláudia, para todos os moradores de Brasilândia, sempre na audiência. A Creunice Gregório da Silva também na sintonia, muito obrigada. José Raimundo Oliveira também está aqui comigo. A Regina Maria, José André da Silva, o Gilson Botaro também na audiência. A Rosana Magalhães, a Rose Moreira, a Juliana, o Cidmar Gomes, o Juscelino Aparecido de Souza, obrigada pela audiência. A todos vocês que estão acompanhando, a Thelma Brum também, né, Thelma? Obrigada pela audiência, pelo carinho. Uma ótima quarta-feira para você, para toda a família. A Sônia, a Rosana Batista, a Margarete Lopes, inclusive. A Margarete, inclusive, nós falamos agora em há pouco sobre o golpe do Pix, né? E ela diz que só cai no golpe do Pix quem não escuta a Cultura FM. É verdade, Margarete, porque olha o que a gente fala, que toda semana tem uma pessoa caindo no golpe. Toda semana a gente alerta esse negócio de dar dinheiro. Não existe isso, gente. Você tem que dar dinheiro para receber algo em troca. Então, complicado, né? Toda semana tem um golpe diferente aqui e fico alerta, né, Margarete? Mas a Margarete também, ela mandou umas fotos para a gente de algumas casas que estão abandonadas no bairro Vila Alegre. Olha aí a situação dessas moradias. E a Margarete Lopes diz que essas casas, esses imóveis, que pertencem, inclusive, a um grande empresário aqui das cidades, é um prato cheio para os noias viverem. E os ladrões também próximos guardaram seus produtos roubados. Realmente, né, local que serve aí para esconderijo de produtos furtados, para os usuários de droga. E é complicada a situação aí dessas residências lá no bairro Vila Alegre. Seria interessante que o proprietário, né, arrumasse, já que está toda demolida praticamente, acaba de demolir e limpa. Como que fica feia a cidade também, né? Obrigada, viu, Margarete, pela tua participação. 6 horas e 56 minutos, 6h56. A gente fala agora sobre os casos de Covid, viu, gente? Porque é uma outra preocupação. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou ontem um boletim epidemiológico da Covid-19 aqui de Mato Grosso do Sul. E foram confirmados, gente, 16 óbitos entre os dias 27 de dezembro e 3 de janeiro. Em 7 dias, 16 pessoas morreram por conta de complicações da Covid aqui em Mato Grosso do Sul. Uma média de 3 óbitos por dia. Em todo o Brasil, em 24 horas, foram registrados 28.057 novos casos. No mesmo período, foram confirmadas 211 mortes de vítimas do vírus no país. Entre os casos registrados aqui em Mato Grosso do Sul, está a morte de dois bebês, ambos meninos e com a mesma idade. Dois anos, eles não apresentaram comorbidades. Uma das crianças morava em Dourados e a outra aqui em Traslagoas. Nós falamos desse caso aqui na semana passada. Na verdade, não era nenhum morador de Traslagoas. Morava em outro país e veio passar o fim de ano, o final de ano, aqui em Traslagoas. E, infelizmente, contraiu a Covid e acabou morrendo aqui em Traslagoas na semana passada. Também foram confirmados, gente, aqui no Estado, 997 casos de Covid nesta última semana. Uma média de infecção de 455. O aumento expressivo de casos nesta época de festas de final de ano já era esperado por especialistas, por conta da aglomeração de pessoas em reuniões de famílias e amigos para celebrar as férias Natal e Ano Novo. Nesta terça-feira, a Secretaria Estadual de Saúde informou que 76 sumatogrossenses estão hospitalizados, estão internados, sendo que 29 estão em leitos de UTI. A recomendação é que as pessoas concluam o esquema de vacinação para evitar casos mais graves da doença. Vale acrescentar a importância da manutenção dos cuidados de prevenção contra a Covid. Em caso de sintomas, procure a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência. Gente, tá aí então, né? Complicado também a situação da Covid. Muitos casos registrados vêm aumentando. Era se esperado, inclusive, esse aumento por conta das festividades agora de final de ano. 16 mortes registradas aqui no Estado em uma semana. Então, fico alerta para a população. Então, complete o seu esquema vacinal. Muita gente não tomou a segunda, a terceira, a quarta dose da vacina. E é importante, quando estiver gripado, cumprir as medidas de isolamento, procurar uma unidade de saúde, fazer o exame, fazer o teste para verificar se você está com a Covid ou não, para evitar essa transmissão comunitária. A gente não quer voltar lá em 2020, 2021, com tantos casos de Covid, né, gente? 6 horas e 59 minutos? 6 e 59? Nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. R.C.N. Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Vidro Box, Rua João Carrato, 1040 R.C.N. Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do Grupo RCN de Comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear 6 bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo Pra participar é muito simples Passe nas empresas participantes Preencha seu cupom virtual e pronto Já tá concorrendo Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais E na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica Atenção para as empresas parceiras Ótica, Bambu Brasil R.W.R. Multimarcas Casa de Carnes B.C.L. Elétrica 3 R.K.M. Máquinas Bazan Baterias ASC Materiais de Construção Niuera Eu do BRCN Yeah, yeah, yeah Vidro Box Há 23 anos Realizando sonhos com as melhores soluções Levando qualidade, beleza e estilo Para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos Para o seu melhor conforto e segurança Guarda-corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521-4042 Vidro Box Para quem leva qualidade a sério A AVT Energy É a sua mais nova opção De distribuidora De equipamentos Para sistemas De energia solar Do mercado Trabalhamos com os melhores Produtos Com preços altamente Competitivos Atendemos todo o Brasil Com logística própria Em São Paulo E no Mato Grosso do Sul Nós trabalhamos com Integradores parceiros De todo o Brasil Nossa equipe interna É especializada E focada não somente Na venda Mas principalmente No pós-venda Para que seu projeto De energia solar Seja executado Com sucesso 7 horas e um minuto Agora 7 e 1 Bom dia Muito obrigada a todos Pela audiência Pela sintonia Eu quero agradecer Aqui a audiência Também dos moradores De Arapuá Do distrito de Arapuá Um abraço Para a Olivia Garcia Dias Neto Ela está lá no sítio Em Arapuá Acompanhando o RCN Notícias Obrigada viu Olivia Um abraço para você E para todos os moradores Do distrito de Arapuá Quero mandar um abraço Também para o Gilson Silva Lima Que está lá no bairro Santa Luzia Acompanhando o RCN Notícias Obrigada viu A Tamara Barreto Também na audiência A Edilene Marques Desejando uma ótima Quarta-feira para todos Muito obrigada pela sintonia 7 horas e 2 minutos Vamos ao vivo novamente Com o Albert Silva O Albert tem mais informações Para a gente Do setor policial Albert Silva Qual é o destaque Agora do setor policial Oi Ana Bom dia mais uma vez Bom dia para toda a nossa audiência Pois é Os investigadores do SIG Que é o setor de investigações Gerais aqui em Três Lagoas Eles estavam ali no bairro Paranapungá Porque essa semana a gente falou muito Sobre roubo Sobre furtos aí Principalmente aí no bairro Paranapungá Aí o pessoal do SIG Estava ali no bairro Paranapungá Avistaram ali um indivíduo né E aí ele estava com uma mochila Nas costas E aí Ana A hora que ele viu a viatura policial Ele começou a mudar os passos Começou a andar mais rápido Mais bruscamente né Ele apressou o passo né Para falar a verdade E a polícia desconfiou viu Foram lá Fizeram uma abordagem Encontraram Dentro da mochila dele Embaixo das roupas Fios de cobre É isso mesmo Ele disse que obteve Junto do seu tio E indicou A residência aí do seu Suposto tio viu Aí a hora que os policiais Chegaram na residência Conversaram com o morador lá E descobriram Que não era sobrinho nenhum Tinha nada a ver né Não tinha nada a ver Era apenas só um conhecido né Que não tinha autorização aí Para se apossar Desses fios O indivíduo foi conduzido Até a SIG né Onde ele foi autuado Preso em flagrante Pelo crime de furto qualificado Ana E ele pode ser condenado A uma pena De até oito anos De reclusão Ele foi encaminhado aí Para a delegacia De pronto atendimento Comunitário de Transagôs Vai aguardar aí A disposição Da justiça aí Mentiu Falou que era o tio Não era tio coisa nenhuma né E aí a casa acabou caindo aí Para esse cidadão Ana Cristina Obrigada Albert Pela tua participação A polícia realmente Precisa continuar né Fazendo esse trabalho aí Esclarecendo Esses furtos de cobre Infelizmente É outro problema Em Três Lagos também Muitos usuários de droga Furtando cobre E aí a gente sabe né Quando tem esses furtos É porque tem comprador Sete horas e quatro minutos Sete e quatro A gente muda de assunto Para falar agora Sobre a ranceníase Viu gente Porque o Brasil É o segundo país Com o maior número De casos de ranceníase E como forma De gerar uma alerta De prevenir Sobre a doença Anualmente É realizada a campanha Janeiro Roxo A Beatriz Benedetti Tem informações Para a gente A respeito do Janeiro Roxo Aqui em Três Lagoas Bia A campanha Janeiro Roxo Tem como intuito O combate A ranceníase E aqui em Três Lagoas Os dados de 2022 É que nós tivemos 16 casos da doença E apenas metade Desses casos Foram curados O Brasil Ele é o segundo país Com o maior número De casos E hoje Eu vou estar falando Com a dermatologista Maria Angélica Que vai estar explicando Um pouco mais Para a gente Sobre a doença Os sintomas E também como Combater a transmissão Então primeiramente Gostaria de agradecer Por estar aqui Te esclarecendo Nossas dúvidas E a primeira pergunta É o que é a ranceníase? A ranceníase é uma doença Infecto-contagiosa Então ela é transmissível Não é altamente transmissível Mas é transmissível E algumas pessoas Podem desenvolver ou não Dependendo da imunidade E ela causa o que? Manchas avermelhadas Ou esbranquiçadas Dormentes É típico da doença Manchas dormentes Ou áreas dormentes do corpo Pés, mãos, pernas, braços E como que é feito O diagnóstico da doença? O diagnóstico é essencialmente clínico Embora hoje nós tenhamos Alguns exames Por exemplo Tenhamos a biópsia Tenhamos a baciloscopia Que é um exame Para a gente ver O quanto de bactéria Que a pessoa tem no corpo Que é a carga bacilar Existem alguns exames sorológicos Mas o diagnóstico É principalmente clínico E como que a pessoa Pode ser contaminada pela doença? Geralmente ela é contaminada Por pessoas que ficam Muitos anos Sem tratamento da doença Com isso a bactéria Ela vai proliferando Vai aumentando muito no organismo E a pessoa vai eliminando no ambiente E a pessoa vai pela respiração Inalar essa bactéria E ela vai entrar no corpo Pela corrente sanguínea Tem alguma forma De prevenir o contágio Prevenir que ela seja transmitida? A maior prevenção É o diagnóstico precoce E o tratamento correto Porque aí você evita Que a pessoa fique muitos anos Com a doença E ir espalhando a doença E como que é feito Esse tratamento Ele demora muito tempo Para ser feito? Não O tratamento Tem cura Você disse que Oito casos estão curados Mas é que outros Estão em tratamento Então se a forma Iniciar Inicial A pessoa vai tratar Apenas seis meses Se a forma É um pouco mais avançada Que é o multivacilar Que a gente chama E vai tratar durante um ano O medicamento é gratuito E é igual No mundo inteiro Muito obrigada Por ter esclarecido Então as nossas dúvidas Espero então Que tenha ajudado Esclarecido um pouco mais Sobre a doença Lembrando agora Que o mês de janeiro É o mês de combate A ranceníase E o dia de combate É geralmente No último domingo De janeiro Então neste ano Vai estar caindo No dia 29 de janeiro Eu volto ao estúdio Obrigada Bia Sete horas e sete minutos Sete e sete Gente As altas temperaturas Agora nesse mês de janeiro Mesmo com as chuvas São registradas Altas temperaturas E isso faz com que A população Consuma mais Energia elétrica Cuidados aí no verão Para que a sua conta Não fique mais cara São muito importantes Vamos acompanhar A reportagem Do Israel Espíndola Sobre o assunto O verão É a estação Mais quente do ano E pelo uso intenso De aparelhos De refrigeração De ambientes E de alimentos Como ar condicionado E geladeira O consumo de energia elétrica Aumenta em torno De sete a quinze por cento Ao mês Essa mudança De comportamento Já foi sentido Na casa da Beatriz Muito ventilador Ligado É Geladeira Abre e fecha Energia Consumo da energia Foi Tá lá em cima Com os termômetros Registrando Trinta e quatro graus Mas com a sensação Térmica de trinta e sete Não tem como Não abusar Do ventilador Na busca Para se refrescar Um pouco Na casa da Adriana Não é diferente Muito quente Muito calor E aí Com isso? Eu estou usando Bastante ventilador Ar condicionado Geladeira Toda hora Abre a geladeira Não para fechado E mesmo Com essas pancadas De chuva Durante o dia O pessoal Tem abusado Do ar condicionado Do ventilador E da busca Que é pela água Geladinha Mas cuidado Que no final Do mês A conta Pode salgar O orçamento Da família Mesmo estando Na bandeira Tarifária Verde Então É o momento De economizar Com adoção De hábitos Racionais De consumo Alguns cuidados Podem ajudar A evitar Gastos Indesejados Verifique a borracha Dividação Na porta Da geladeira Mal estado De conservação Sobrecarga O motor Nunca deixe O eletrodoméstico Perto do fogão Pois vai consumir Mais energia Mantenha o chuveiro No modo verão Outras dicas São usar Lâmpadas de LED E desligar Os aparelhos Eletrônicos Da tomada Quando não estiverem Em uso A representante Da concessionária De energia E abastecimento Também tem outras dicas Para economizar Neste período Nessa época do ano A utilização Dos eletrodomésticos Aumenta bastante Como é o caso Do ar-condicionado Dicas simples Fazem toda a diferença Na sua conta de luz Quando for utilizar O ar-condicionado Mantenha As portas E janelas Bem fechadas O ideal É na temperatura De 23 graus E quando o seu ambiente Já estiver climatizado Escolha utilizar Os ventiladores No banho O modo ideal É o modo verão Pois quanto menor A temperatura Menor o consumo De energia Uma atenção importante Também é no abre E fecha Da geladeira Isso pode representar Um aumento No seu consumo De energia E para manter A água geladinha O dia todo Vai uma dica Valiosa Da dona Beatriz É colocar Uma garrafa De gelo Na pia Para não abrir Muita geladeira E diminuir O ventilador Porque senão A energia Vai lá em cima E o consumo Está bem alto Bem alto mesmo É Entulho Sofá velho Olha isso Pelo amor de Deus O povo também Não colabora Ela diz Ana Cristina O mutirão da limpeza Não irá recolher Esses entulhos Jogados em qualquer lugar O que fazer Ela pergunta Como falta de consciência A população Depois querem culpar O prefeito Temos ainda Os matos Em frente A empresas Ela mandou foto Inclusive De mato Olha só a sujeira O pessoal que não limpa A calçada Dos seus estabelecimentos Como que o pedestre Anda aí A gente fala pra mim Como que o idoso Anda aí Nessa calçada Alguém que está Com bengala Tem alguma deficiência Então o pessoal Precisa também Se conscientizar Olha a sujeira Da calçada Sem contar O sofá Velho Entulho Que as pessoas Jogam nas ruas Tem o mutirão De limpeza Que a gente está falando Pra depositar Esses objetos Esses produtos Caso o mutirão Já passou Aí no teu bairro Tem o local Pra depósito De materiais Inservíveis Que é o buracão Indo lá pra jupiar E tem que pagar Alguém pra levar A gente pessoal Também precisa ter Essa consciência E não jogar lixo Aí nas ruas Deixando a cidade feia Obrigada Viu Thelma Pela tua participação Já já a gente vai falar Do recadinho Do seu Miguel Lá do Alto da Boa Vista Também Choveu ontem A rua ficou intransitável Daqui a pouquinho A gente vai falar Sobre esse assunto Viu seu Miguel Eu quero agradecer Que também a audiência Da Tamara Barreto Ela diz Bom dia Ana Cristina A toda equipe Sempre na audiência Ficar informada Quarta-feira Abençoada Em nossas vidas E um ano novo Que está começando Com as bênçãos de Deus Obrigada Viu Thelma Pela audiência Pelo carinho A Jailza Benites Também na sintonia Desejando um dia Abençoado pra gente Obrigada A Cida Galves Também na sintonia Na sintonia A Laizane Também está aqui comigo Também recebi um recadinho Aqui pelo WhatsApp Da Cultura Da TVC Deixa eu ver Quem está interagindo Com a gente Mandando um recadinho A Ivone Fortunato Obrigada Viu pela audiência Pela mensagem O Edilson Rodrigues Também desejando Uma ótima quarta-feira Pra todos O José Carlos Oceli diz Bom dia Ana Nós não sumimos não Sempre ouvindo O seu programa É o José Carlos E a dona Aparecida A prefeitura Colabora com as caçambas Ana Mas o povo acha Que a prefeitura Tem que retirar O lixo da casa O povo precisa colaborar também Fora a quantidade De calçadas sujas De matos Verdade O José Carlos Foi o que nós Acabamos de falar Agora em pouco A prefeitura tem realizado Esse mutirão de limpeza Mas infelizmente Tem aqueles moradores Que não colaboram E jogam lixo Aí nas ruas Mantém as calçadas sujas Cheia de mato Então cada um Tem que fazer a sua parte Também E eu quero mandar um beijão Então pra dona Aparecida Seu José Carlos É sempre na audiência Do RCN Notícias Muito obrigada Pela audiência 7h14 Vamos ao vivo Agora pra capital Vamos direto Pra CBN Em Campo Grande Com a participação Do Geliel Oliveira Porque atenção Paz Viu gente Hoje encerra-se O prazo Para a confirmação Da matrícula Na rede estadual De ensino Aqui em Mato Grosso do Sul E de acordo com o calendário Da matrícula digital Todos os interessados Que realizarem O preenchimento Dos dados Dentro do prazo Estipulado Terão os nomes Publicados Na primeira Média de designação Que vai ser publicada No domingo Dia 8 Lá no portal Matrícula digital Pra quem quiser Anotar inclusive O endereço eletrônico É o matriculadigital Tudo junto .ms.gov Por lá É possível consultar Também as ofertas Disponíveis Para cada escola Como a educação De jovens e adultos O famoso EJA O ensino em tempo integral E também educação profissional Porém Para quem deseja Consultar Optar Perdão Para quem deseja Optar pelo atendimento Presencial É necessário Ir até a unidade escolar Da rede estadual De ensino Ou no caso Aqui de Campo Grande E até a central De matrículas Que aqui na capital Fica na rua Joaquim Murtinho Em caso de dúvidas Também tem o nosso site O rcn67.com.br Por lá Todo mundo pode ficar sabendo De todos esses detalhes Em caso de dúvidas Também tem a central De atendimento Que é o 3314-1212 3314-1212 Por lá você consegue Tirar todas as dúvidas Também Com você no estúdio Muito obrigada Geliel Informações importantes E atenção Os pais Então hoje Encerra-se o prazo Para a confirmação Da matrícula Tem dúvida Procure a unidade escolar Que seu filho estuda Ou que seu filho Foi matriculado Caso de dúvidas Também pode procurar A central de matrículas O núcleo tecnológico Aqui de Três Lagoas Que agora mudou Viu gente Por conta de reforma O núcleo funcionava ali Paralelo A escola Afonso Pena Agora está funcionando Ali onde era o cartório Bem próximo ali Da escola Afonso Pena Também Na avenida Antônio Trajando Quase em frente ali A Honda Moto 3 Então vocês podem procurar O pessoal lá Para ter mais informações Ou qualquer unidade escolar Qualquer escola estadual Para ter mais informações E daqui a pouquinho Nós vamos falar Sobre as matrículas Na rede municipal De ensino Viu gente Atenção pais É importante vocês Ficarem atentos Atentos também Ao período de matrículas Da rede municipal De ensino Aqui de Três Lagos Daqui a pouquinho A gente vai conversar Ao vivo Com a Neuracy Vasconcelo Que vai trazer Todos os detalhes Para a gente Sete e dezessete Agora Sete horas e dezessete Minutos Atenção você que é Proprietário de veículos Viu gente Os boletos do IPVA Para veículos adquiridos Em novembro e dezembro De dois mil e vinte e dois Ainda não serão entregues Em Mato Grosso do Sul De acordo com o fiscal Tributário Paulo Sérgio A distribuição Será feita No começo de janeiro Considerando que A data para o pagamento À vista Ou da primeira parcela Será no dia Trinta e um deste mês Mas os proprietários Não precisam Esperar o boleto Em casa Basta imprimir A segunda via Pelo canal De alto atendimento Do IPVA Na internet Até o Natal Foram entregues Mais de novecentos e nove Mil carnês E a previsão De arrecadação É de aproximadamente Um bilhão e duzentos Milhões de reais As condições especiais Do IPVA Para os contribuintes Sumato Grossenses Estão mantidas Para dois mil e vinte e três A alíquota do tributo Para automóveis Se mantém em três por cento Quem optar pelo pagamento À vista Terá quinze por cento De desconto Há ainda A opção de parcelar Em cinco vezes Sem esse desconto Com as parcelas Em trinta e um de janeiro Vinte e oito de fevereiro Trinta e um de março Vinte e oito de abril E trinta e um de maio Sete horas e dezenove minutos Sete e dezenove O José Miguel O Miguel lá do bairro Alto da Boa Vista Ele mandou pra gente Um vídeo Reclamando da situação Da rua lá no alto Da Boa Vista Ele disse que toda vez Que chove Esta situação As ruas lá Ficam intransitáveis Olha isso Cheia de terra Tem um problema Tem um problema do esgoto Também que transborda Lá no bairro Alto da Boa Vista Obrigada viu Miguel Pela tua participação Ele mandou então Aí a situação Mostrando a situação Da rua quando chove Olha Areia no asfalto O esgoto O esgoto transbordando Esgoto vazando Aí a céu aberto Lá no alto Da Boa Vista E a gente vai Chamando atenção Aqui da Sanessu Atenção Equipe da Sanessu Vamos dar uma verificada Lá no bairro alto Da Boa Vista Os moradores Estão reclamando Da situação Lá olha Esgoto vazando Transbordando A céu aberto Mal cheiro Já pensou Entrar em casa Lá com o veículo A bicicleta Ter que passar por esse esgoto Fica um mal cheiro Terrível na casa Obrigada viu Miguel Pela audiência 7 horas e 20 minutos Nós vamos no intervalinho E a gente já volta então Para falar sobre as matrículas Na rede municipal de ensino Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos De cuidado com a vida Vidro Box Rua João Carrato 1040 Tu vai continuar Gastando sola de sapato Por aí? A promoção Só anda a pé Quem quer Do grupo RCN De comunicação Em parceria com Angam Barato Bike Shop Vão sortear 6 bicicletas elétricas Além de 10 mil reais Em dinheiro vivo Para participar É muito simples Passe nas empresas Participantes Preencha seu cupom virtual E pronto Já está concorrendo Toda sexta-feira Tem sorteio de 500 reais E na última Sexta-feira do mês O sorteio de uma bike elétrica Atenção para as empresas parceiras Ótica Santa Tereza Instituto Pistori Três irmãs salgados Sete Farma Depósito de Gás Avenida Migas Marmitaria Stop Car Forte Frios Panorama Materiais de Construção A AVT Energy É a sua mais nova opção De distribuidora De equipamentos Para sistemas De energia solar Do mercado Trabalhamos com os melhores Produtos Com preços Altamente competitivos Atendemos todo o Brasil Com logística própria Em São Paulo E no Mato Grosso do Sul Nós trabalhamos Com integradores Parceiros De todo o Brasil Nossa equipe interna É especializada E focada Não somente na venda Mas principalmente No pós-venda Para que seu projeto De energia solar Seja executado Com sucesso Vidro Box Há 23 anos Realizando sonhos Com as melhores soluções Levando qualidade Beleza E estilo Para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes E exclusivos Para o seu melhor Conforto E segurança Guarda corpo Em inox Ou vidro Esquadrias De alumínio Muxarabe Pele de vidro Box Para banheiro Espelhos E muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidro Box Para quem leva Qualidade a sério O Sesc 3 Logos Está de casa nova Estrutura moderna Salas ampliadas E o que há de mais tecnológico Para o ensino do seu filho Da educação infantil Ao ensino fundamental Aqui o seu filho Aprende inglês De forma fácil Porque o ensino É bilingüe E sabe o que é melhor? O material didático Já está incluso Na mensalidade Quer um ensino De excelência E com preço acessível Ao seu bolso? Vem para o Sesc Aqui É o melhor lugar Para o seu filho Agora 7 horas e 23 minutos Você está acompanhando O RCN Notícias E eu falo agora Para você Sobre o pronto atendimento De convênios Do Hospital Auxiliadora Onde você encontra Tudo o que precisa Para a sua saúde São cerca de 15 médicos Clínicos E também especialistas O dia todo 24 horas Todos os dias Também tem o centro De especialidades médicas Onde você encontra Médicos especialistas Uma equipe multidisciplinar A sua disposição Sempre oferecendo O melhor tratamento E são mais de 20 convênios Atendidos Além do particular Com o suporte completo Deste hospital Que existe há mais de 103 anos Sempre oferecendo saúde E qualidade para Três Lagoas E toda a região Ana 7 horas e 24 minutos Agora 7h24 No bloco anterior Nós falamos A respeito do período De matrículas Para a rede estadual De ensino Hoje encerra-se o prazo Para a confirmação Da matrícula E agora chegou o momento De a gente falar Sobre o período De inscrições De matrículas Para os alunos Da rede municipal De ensino Estamos recebendo Aqui nos nossos estúdios A Neuraci Vasconcelos Que é diretora Da Secretaria de Educação E vai dar todos os detalhes Para a gente A respeito desse período Bom dia Neuraci Seja bem-vinda Bom dia Eu é que agradeço O convite de vocês E bom dia também Aos ouvintes Do grupo RCN Neuraci Como que está O processo de matrícula Na rede municipal De ensino Então Nós estamos Retornamos Essa semana Do recesso A todo vapor E a confirmação De matrícula Encerrou No dia 20 de dezembro Para aqueles que já estão E desejam continuar Na mesma unidade De ensino Ou ainda transferir Para uma unidade Da REM No entanto Devido a Algumas crianças Que podem ter ficado De exame Alguns pais Que perderam o prazo Nós estendemos O prazo Ainda até essa semana Portanto Você mãe Você família Que não renovou A matrícula Do seu filho Vocês tem ainda Essa semana Para dirigir Em si a unidade Onde as crianças Estão matriculadas E para efetuar E para efetuar Essa rematrícula E para alunos Novos Para alunos Novos Nós temos As crianças De creche Que o ano passado Nós tínhamos Uma lista de espera De 800 crianças Para priorizar Para priorizar o atendimento Três dias Afetiva A partir do momento Tem que o pai Se compareça Matrícula E a partir Do dia 20 De janeiro Onde que fica A central de matrículas A central de matrícula Ela fica ali No final Da Paranaíba Próximo Da Lagoa Maior Na rua Alexandre Costa Número 130 Esquina com a rua Paranaíba Na Secretaria De Educação Mesmo Na antiga Biblioteca Municipal Ali Isso Ali mesmo Bom Neura E em relação A vagas Como que está A questão De vagas Disponíveis Para esse ano Para a rede Municipal De ensino Vai ser ofertadas Muitas vagas Ou não Como que está Veja bem Nós tivemos Principalmente Na lista Na etapa Creche De 0 a 4 anos A procura É muito grande E a gente faz Até um apelo As famílias Mesmo que não Quer colocar a criança Agora na escola Numa creche Mas daqui a 6 meses Ou daqui a 1 ano Eu pretendo Colocar a minha criança Numa creche É importante Que ela compareça Na central de matrícula Para fazer o cadastro Porque é a partir Desse cadastro Que nós possamos Fazer o planejamento De vagas Para a gente Porque nós Podemos ver Qual a região De Três Lagos Existe mais procura Isso até Para o planejamento Da cidade Para que o executivo Municipal Juntamente com a secretária Possa pensar Olha, eu preciso De uma creche Ali naquele bairro Ou naquele outro Então é importante Que os pais Façam esse cadastramento Com relação A questão Das vagas Nós tivemos Em 2022 16.500 estudantes Nós pretendemos Em 2023 Chegar a 17.100 Ou até Ultrapassar Essa meta E nós Já anunciamos Que vamos iniciar A partir de fevereiro Agora Com duas novas creches Que é A creche Que recebeu o nome Da professora Edneia Lá no Jardim das Flores Próximo da Vila Zucão E uma outra creche Lá no Jardim das Acácias E nós Então Essas duas Já estão previstas Para iniciar em fevereiro Então Cada uma delas Mais Aproximadamente Em torno de 200 Novas vagas Então Cada uma Cada uma E ainda Esse ano Está prevista Para entregar Esse ano Ainda O O novo CI Santa Luzia Que já está Em construção Bem avançada E A meta Do executivo Municipal É entregar Ainda em 2023 Então Nós estamos Prevendo aí De 600 A 700 Novas vagas Então Nós pretendemos Atender Todas as crianças Que estão Na lista De espera Estavam na lista De espera Em 2022 E Assim A medida do possível Atender também Aqueles que efetuaram O cadastro Para 2023 Qual que é a demanda? Quantas crianças Estão na fila de espera Para centros De educação infantil? Então A demanda Para 2023 Como nós ainda Estamos em Procedimento De matrícula Nós iremos Apurar lá Depois de março Em diante Porém A demanda Que nós tínhamos No ano de 2022 Era um de 800 crianças E nós Pretendemos Atender A todas essas crianças Que estavam Na lista De espera Em 2022 E nós Pretendemos Diminuir Essa demanda Para tanto Eu ainda Convoco A população O planejamento De vagas Ela é feita No final do ano Início do ano Seguinte Então assim Eu não posso Definir assim Ah eu estou No mês De agosto E eu quero Colocar minha Criança em creche Posso até Me definir? Posso Mas aí você fica A refém da existência Ou não das vagas Então nós precisamos Planejar Por isso que nós pedimos Para que os pais As mães Principalmente as mães Que é que fazem isso As famílias Que procurem a central De matrícula Ah é Quando é que eu devo Fazer o cadastramento Da minha criança A gente sempre diz A criança nasceu hoje Você já está com o registro De nascimento Você pode pedir para alguém Ir lá e fazer Esse cadastro hoje Não importa se você Só quer colocar Numa creche Daqui quatro meses Seis meses Mas é importante Você fazer o cadastro O quanto antes E você ainda falar Mas eu não vou querer Talvez esse ano Quando surgir a vaga Para você Você não precisa Necessariamente aceitar Você pode dizer Olha eu não Pretendo colocá-lo agora E pretendo colocar Só no ano que vem Não tem problema Nós iremos Passar essa vaga Para uma outra criança Na verdade Sempre houve Sempre existiu Essa demanda grande Para vagas Para o centro De educação infantil As creches Enfim E a gente sabe Que também Às vezes tem aquela Questão de preferência A mãe mora Em determinado bairro Ela gostaria Que o filho estudasse Próximo ali Da sua casa No centro De educação infantil Mais próximo Nem sempre isso É possível Neuracia Então É o nosso grande sonho É que tivesse Uma creche Em cada bairro Mas infelizmente Isso não é possível Porém Nós aí temos Muito a agradecer Executivo Municipal Na pessoa Do Ângelo Guerreira Nossa secretária De educação Ângela Brito Que por conta Desse mapeamento De demanda Que aconteceu Nessa gestão Está sendo possível A gente Conseguir Colocar as creches Cada vez mais Próximo Da residência Já visto Que nós começamos Nessa região Com uma escola E um centro De educação infantil No Novo Oeste Agora nós já estamos Um lá na Vila Zucão Outro nas Acácias Que é uma demanda Muito grande Já existe estudos Para uma escola E uma creche Lá na região Do Montanini Outra região Que nós já mapeamos De uma alta demanda E que cresceu muito É a região ali Do Sete Sul Que envolve A região dos IPs E a gente já está Com esse mapeamento Além das reformas E ampliações De todas As creches Conforme a gente Vai verificando Que existe Uma demanda Muito grande Nós vamos Pegar as turmas De pré-escola E passando Para as escolas E deixando As creches Atendendo mais A população De 0 a 4 Para que a gente Possa atender A maior demanda Daquela região Então quer dizer Que desde Bebezinho Desde os 0 anos Já tem bebê Que ficam aí No Centro de Educação Infantil Sim A partir dos 4 meses Nós já temos Crianças Tem mães que querem Colocar Até antes disso Por conta É a partir de 4 meses Mas é a partir De 4 meses Porque a criança Precisa desse momento Com as mães Ela está Em período De amamentação E a gente pede Está certo Que mesmo Nas creches É dado condições Para que a mãe Vai lá e amamentar Mas é muito importante Esse contato Da criança Com a mãe Agora falando Da demanda Quando iniciou Essa gestão Nós tínhamos Uma demanda De 3 vezes mais Que a gente tinha De 1.500 E o executivo A programação Do executivo Municipal Juntamente com a secretária A gente chegou A diminuir Essa demanda E até Quase que Que extinguir Essa demanda Nós estávamos Com um atendimento Muito grande Porém Na época Da pandemia As famílias Se retraíram Um pouco mais E não Procuraram Natural Ficaram mais Reclusas Nas suas casas E aí Quando retornamos Em início De 2022 Houve uma procura Muito grande Que aí Essa demanda Voltou Que era Antes No início Dessa gestão De 1.500 Voltou Para 1.800 Porém Com uma ação Conjunta Da prefeitura Junto com a Secretaria Municipal De Educação A gente já Juntou Esforço Para novamente Diminuir Bem essa demanda Para 2023 Exato Isso é importante Eu me recordo Inclusive Na Horace Que na época Foi até Falado bastante Sobre a importância Também Das mães Que não trabalham De ficarem Com seus filhos Também Quando está Nessa faixa etária Que você falou De quatro meses Quatro anos Que é um período Ainda que não tem A obrigatoriedade De estar na escola No centro De educação infantil Às vezes acontece isso Tem muitas mães Que não trabalham Elas podem cuidar Dos seus filhos Mas acabam mandando Para os CIs E tiram a vaga Às vezes da mãe Que trabalha Que precisa de uma vaga Isso Isso é muito importante O contato Da criança Nesses primeiros anos De vida Com a mãe Com a família É muito importante Então a gente até faz Um apelo para as mães Hoje ainda nós temos Uma lista de espera Então se não há necessidade Você pode abrir mão Dessa vaga Aí você pensa assim Ah, mas se eu abrir mão Eu não vou conseguir voltar mais Basta você nos procurar Na central de matrícula E falar assim Olha, eu não quero A vaga nesse ano Mas portanto eu quero No ano que vem Nós vamos fazer um cadastramento Disso dizendo que você está Abrindo mão E você adquire prioridade Para essa vaga Para o período seguinte Ou para o ano seguinte E outra coisa também Para as crianças de 1, 2, até 3 anos As vagas são mais no período integral 3, 4 anos Nós temos vaga em período parcial Então mãe, se você não trabalha Pelo menos procure colocar Somente meio período Para que no outro período A sua criança fique com você Fique com o contato com a família Nessa aproximação Para o lado emocional da criança Isso é muito importante Certo? E aí você vai estar deixando a vaga Em período integral Para aquelas mães que trabalham E que realmente necessitam Pois é, a Margarete Lopes Inclusive ela diz Olha, é verdade Tem muitas mães Que deixam os filhos nos CIs Fiquem em casa tomando tereré Nada contra Mas tem muitas mães Que precisam desta vaga É isso, né gente? É importante que as pessoas Que, né? Os pais Tenham essa consciência também Agora em relação Fora ao Centro de Educação Infantil Fora essa faixa etária De 0 a 4 anos Qual que é o outro ano O outro período Que tem a maior demanda? Tá Bom, antes de responder A sua pergunta Eu vou falar especialmente Para essa mãe Que passou a mensagem Que de acordo com a legislação Às vezes elas chegam lá E falam assim Mas eu vi que tem uma mãe No meu bairro Que está tomando tereré E ela está com a vaga E eu não tenho a vaga Para o meu filho Nós temos que cumprir a lei Então de acordo com a legislação A vaga, ela é para a criança Então se a mãe Efetuou a matrícula Na época certa Ou já ela está estudando E efetuou a matrícula Nós não podemos negar Essa matrícula Para a mãe Certo? Porque nós tínhamos antes Um termo de ajuste e conduta Com uma promotora Acho que você deve se lembrar A doutora Ana Cristina Que era para priorizar As mães que trabalham Mas priorizar Não significa Priorizar as mães que trabalham Não significa também Não negar Para aquelas que não trabalham Já visto que a legislação Protege a criança Por isso que nós pedimos O bom senso das mães Se você realmente não precisa Você colocar a sua criança Somente em meio período Exato Bom, agora Sobre a questão Da etapa Obrigatória Que é a partir de 4 anos Em diante Da pré-escola A nossa Então A lei Ela garante A vaga Para todos Então nós atendemos Todas as crianças Que nos procuram Agora o que a gente Pede para os pais Fazerem a pré-matrícula E a matrícula Na época certa Para que você possa Garantir a vaga Mais próximo Da sua residência Então quanto mais Antes você fizer Mais condições De ter o teu filho Estudando Próximo A sua residência Vai ser maior Exato E qual que é a escola Que tem a maior demanda A maior procura O Neuracy Então Antes Já foi a região Do Novo Oeste Hoje graças a Deus Não é mais A gente consegue Atender toda aquela região Certo Então Como a gente falou Que no setor De planejamento A gente já está Assim Hoje nós temos Uma demanda muito grande Ali para a região Do Nesse caso Eu estou falando De creche Lá do Sete Sul Nós temos também Uma demanda Ali no Nova Europa Que é uma região Que fica ali Vizinho do Montanini Naquela região Ali a gente Tem uma Uma demanda grande Que a gente acha Que a gente vai Suprimir ali Com o C.I. Santa Que a gente vai Conseguir atender Com o C.I. Santa Luzia Certo É É A região Que fica ali Do 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 Nova Americana Que você vai Indo ali Para o Oiti É Acácias Então Conforme A cidade Vai crescendo Nova Tres Lagoas Também Aquela região Ali Foi uma região Que cresceu Muito Mas ali A gente já Vai atender Com o C.I. Jardim das Flores E então assim A demanda Ela vai surgindo Conforme o crescimento Da cidade O Montanini Apesar de ter uma demanda Mas ali O bairro Ele ainda Não está Tão povoado Então assim Demanda Bastante estudos Para a gente Verificar E para a gente Mas já existe Projetos Estudos De construção De escola E creche Naquela região Exato E é importante Também ressaltar Gente Para os pais Para os filhos Que precisam Do passe Escolar Que mora Em regiões Distantes Da escola A prefeitura Ela disponibiliza O passe escolar Então para isso Você precisa procurar A Secretaria de Educação Para fazer o cadastro Para ter direito A esse passe escolar Para que o aluno Possa ir de ônibus Para a escola E o período Inclusive está aberto Agora então Para esse ano Neurasi Três centros De educação infantil Entram em funcionamento É isso? Isso Três novos Três novos Centros de educação infantil Certo? É aquilo que eu falei O C.I. Jardim das Flores Lá na Vila Zucão O C.I. Lá das Acasas E o novo C.I. Santa Luzia Que vai vir novinho Com uma estrutura nova Para atender Aquela região Mas não começa Esse em fevereiro Porém O C.I. Santa Luzia Nós temos previsão De iniciar ainda Em 2023 Então só está previsto Agora os outros dois Já iniciam A partir de fevereiro Que maravilha Neurasi Então vamos reforçar Aqui os períodos De matrícula Para os alunos Que já estudam O período de confirmação Já foi feito Mas ainda vocês estão Dando uma chance Para quem não confirmou Isso Exatamente Então quem ainda Não confirmou A matrícula Terá essa semana Para os alunos novos A lista vai sair Dia 13 de janeiro Então os pais Terão três dias úteis A partir do dia 13 de janeiro Aí nós vamos Soltar outra lista Dia 30 de janeiro Eu gostaria de lembrar As famílias Que fizeram A inscrição Pedido de matrícula Para o C.I. Jardim das Flores E o C.I. Jardim das Alcáceas Que as matrículas Para esses dois C.I. Estão feitos Lá na central de matrícula Mesmo Então pode-se dirigir Lá a central de matrícula Lá na Secretaria de Educação Que nós vamos Efetuar a matrícula Quando que começam As aulas Na rede municipal De ensino? Olha As aulas estão Previstas Para o início De fevereiro Bem no comecinho De fevereiro Porém Aí depende Do transporte Depende Porque o transporte É uma ação Conjunta Rede Estadual E rede municipal Então ainda não foi Publicado oficialmente Essa data Mas As famílias Fiquem atentos Que deve começar A início de fevereiro Tá certo Neuracy A gente quer agradecer Pela tua presença Obrigada E bom trabalho Para vocês Na Secretaria de Educação Eu é que agradeço Obrigado E tenha um bom dia Tá aí A gente conversou Já ao vivo Com a Neuracy Vasconcelos Que é diretora Na Secretaria de Educação Falando Explicando A respeito Do período De matrículas Para os alunos Da rede municipal De ensino Sete horas e quarenta e cinco minutos Sete e quarenta e cinco A gente já volta Com mais informações R.C.M. Notícias Apoio Hospital Auxiliadora Cento e dois anos De cuidado com a vida Vidrobox R.C.M. Carrato Mil e quarenta R.C.M. Notícias Tu vai continuar Gastando Sola de sapato Por aí? A promoção Só anda a pé Quem quer Do grupo R.C.M. de comunicação Em parceria Com a Gambarato Bike Shop Vão sortear Seis bicicletas elétricas Além de dez mil reais Em dinheiro vivo Para participar É muito simples Passe nas empresas Participantes Preencha seu cupom virtual E pronto Já está concorrendo Toda sexta-feira Tem sorteio De quinhentos reais E na última sexta-feira Do mês O sorteio De uma bike elétrica Atenção Para as empresas Parceiras Ótica Especializada Postos BR Nikkei E Paraty Campos Imobiliária Empório do Salgado GM Bife Trilhas da Amazônia Bar e Ferros Pizzeria da Mama Multisoldas É o grupo R.C.M. Yeah, yeah, yeah É, já são 25 anos olhando nos seus olhos De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou A gente inovou, sorriu e chorou Muita coisa mudou Nossa Três Lagoas cresceu Se desenvolveu O menino que jogava bola Hoje Dá aula na escola A menina que brincava de boneca Hoje É uma excelente médica É, o tempo passa Mas 25 anos Não são o bastante Quero estar presente No seu dia a dia Nem que seja por um instante Quero continuar falando Com a nossa gente Com o nosso estado E nossa comunidade PVC HD A TV de Três Lagoas Há 25 anos Com você PVC HD O Sesc Três Lagoas Está de casa nova Estrutura moderna Salas ampliadas E o que há de mais tecnológico Para o ensino do seu filho Da educação infantil Ao ensino fundamental Aqui o seu filho aprende inglês De forma fácil Porque o ensino é bilingue E sabe o que é melhor? O material didático Já está incluso na mensalidade Quer um ensino de excelência E com preço acessível Ao seu bolso? Vem para o Sesc Aqui É o melhor lugar Para o seu filho RCN Notícias Sete horas e quarenta e oito minutos agora Sete e quarenta e oito Vamos ao vivo agora com o Albert Silva O Albert tem as informações direto agora da Casa do Trabalhador Albert Silva, quarta-feira Como que estamos aí de vagas aqui na Casa do Trabalhador? Bom dia pra você Oi Ana, bom dia pra você Bom dia pra toda a nossa audiência Eu estou aqui Estou aqui Aguardando Minha vez de ser chamado Estou aqui à procura de uma oportunidade Aqui no mercado de trabalho Estou brincando Ana Não estou não Olha, graças a Deus eu estou bem empregado Mas eu estou aqui Na Casa do Trabalhador Aqui entre as vagas Porque o que acontece? O pessoal fica aqui Aguarda aqui Esperando aqui É a vez de ser chamado Para você que nunca veio aqui na Casa do Trabalhador E está querendo entrar no mercado de trabalho Você vai ser bem informado ali Tem uma menina ali que vai pegar ali todos os seus dados Vai pegar aí todas as suas informações Você vai ser orientado Depois disso você vai pegar uma senha Vai sentar ali aonde eu estava sentado Inclusive eu estava até conversando com algumas pessoas Que estão dando entrada ali no seguro desemprego E também à procura de uma vaga no mercado de trabalho Em seguida, depois que você pegar essa senha Você vai ser chamado E vai vir aqui Para essa sala aqui O pessoal vai vir aqui nessa sala aqui Aí você vai tirar todas as suas dúvidas aqui também Você vai ser encaminhado para a vaga Que você tanto deseja Portanto, aqui na Casa do Trabalhador é assim É simples, fácil Muito fácil Vai ser bem atendido E com certeza Você vai entrar para o mercado de trabalho Agora, Ana Vamos falar das oportunidades Para você que está querendo entrar no mercado de trabalho Porque são 146 vagas Vou citar algumas vagas aqui para você Como atendente de lojas Tem auxiliar de cozinha Carpinteiro Consultor de vendas Cozinheiro Empacotador à mão Fiscal de piso Oficial de serviços gerais Na manutenção de edificações São 40 vagas Pedreiro Porteiro E você pode vir aqui Na Rua Munheiro Tomé Número 86 no centro De segunda a sexta-feira Das 7h até as 5h da tarde Tem um aplicativo MS Contrata Mais Para te dar mais facilidade De mobilidade Para você vir aqui Na Casa do Trabalhador Ana Cristina Obrigada Albert 7h50 E por falar em Casa do Trabalhador Em trabalho, gente De janeiro a novembro do ano passado Três Lagoas foi a terceira cidade De Mato Grosso do Sul Que mais gerou empregos Aqui no Estado Com carteira assinada Isso segundo os dados Do Caged O que pode ser comprovado Diariamente Na Casa do Trabalhador Os setores do comércio Serviços e construção Puxaram as contratações Com carteira assinada Em Mato Grosso do Sul Em novembro E o último Penúltimo mês do ano Fechou com saldo De 1.758 Novos empregos formais No Estado No acumulado De janeiro a novembro Deste ano O mercado de trabalho Sumato Grossense Apresentou criação De 46.906 vagas Três Lagoas Foi a terceira cidade Do Estado Que mais gerou empregos De janeiro a novembro Do ano passado Conforme os últimos dados Divulgados pelo Caged E isso pode ser refletido Na geração de empregos Na Casa do Trabalhador Apesar de ter sido Um ano difícil A nível nacional Três Lagoas Foi positivo Então nós fechamos O ano positivo Passamos por um ano eleitoral Mudança de governo E graças a Deus Nós chegamos Ao nosso objetivo Essa parceria Estado e município Que deu certo De acordo com o diretor Da Casa do Trabalhador As empresas de celulose Impulsionaram as construções Em Três Lagoas No ano passado As empresas de celulose Eldorado A Suzano Realmente Elas sempre se destacam E depois vem A construção civil Vem a parte De pessoas Que mexem Com a construção civil E também Algumas do agro Também Que vem se destacando Bastante Mas A Suzano E a Eldorado Realmente estão na frente Mais uma vez 2023 Também começou Com saldo positivo Na geração De empregos Oferecidos Aqui na Casa Do Trabalhador De Três Lagoas E de acordo Com o diretor Muitas novidades Estão previstas Para este novo ano Olha Ana Nós temos aí Várias novidades Você vê aí A mudança De governo De secretarias Tudo isso Influencia Tá Ana Então As pessoas Podem esperar aí Muitas novidades E maior facilidade Ainda para o mercado De trabalho Para você Tá aí Podendo participar Do nosso painel De vagas Você Entrando aí No mercado De trabalho Nós estamos Preparando Muitas novidades Para facilitar Para os nossos amigos Para poder Levar aí Uma qualidade Melhor Para a sua família Um emprego bom Aquele emprego esperado A oportunidade De repente De se qualificar A Casa do Trabalhador Em parceria Nós temos aí O senhor Eurides Que é uma pessoa Do comércio Tem ajudado muito Na questão Dos cursos Gratuitos Que nós Cedemos aqui O nosso espaço Para essas aulas Para que As pessoas Possam estar Preparadas E para o primeiro emprego Também Você viu que ano passado Final do ano A gente começou Com esse trabalho E não é diferente Esse ano Para a semana que vem Já tem cursos Gratuitos Já Então Nós vamos ter Mais De repente Você quer Você que está Procurando Uma oportunidade Para enriquecer O seu currículo Nos procure Aqui na Casa do Trabalhador Das 7 da manhã Até as 17 horas E quais são os cursos Que vocês vão oferecer Para a semana Olha Vendas Atendimento ao público O primeiro emprego O jovem Que está procurando O primeiro emprego Como se comportar Em uma entrevista Então assim Nós estamos aí Disponibilizando Principalmente Para essas pessoas Que estão procurando O primeiro emprego Porque muitas vezes A pessoa chega Em uma empresa E às vezes Não tem ali A sua qualificação Em carteira E aí Ele é dispensado Então nós estamos Com esse trabalho Também Levando até a empresa Para dar essa oportunidade Para essa pessoa Às vezes ele estuda Ele se prepara Faz vários cursos Quando chega na hora Não tem ali A profissão Exercida Em carteira E aí A empresa Não dá oportunidade Nós queremos Que as empresas Olhem com carinho Reveja aí Para que Possamos aí Chegar aí Um ponto Mais positivo Ainda 7 horas e 55 minutos 7 e 55 Atenção eleitor Você que não votou No segundo turno Das eleições Fique atento Viu Ao prazo Para justificativa Do voto Porque encerra Agora no próximo Dia 9 de janeiro A Kelly Martins Tem os detalhes Para a gente De um total De 87 mil Eleitores aptos A votar Em Três Lagoas Mais de 21 mil Não compareceram Às urnas No segundo turno Das eleições Em 30 de outubro De 2022 Uma abstenção De 24% Os eleitores Faltosos Precisam regularizar A situação Junto à justiça eleitoral O prazo Para justificar O voto Termina na próxima Segunda-feira Dia 9 de janeiro A justificativa Pode ser feita online Pelo aplicativo E-Título Ou pelo site Do Tribunal Superior Eleitoral O eleitor Precisa preencher O requerimento De justificativa E apresentar Algum documento Que comprove O seu impedimento No dia da eleição Em seguida Essa justificativa Será apreciada Pelo juiz eleitoral Competente Podendo ser aceita Ou não O procedimento Pode ser feito Presencialmente Também Neste caso O eleitor Pode entregar O requerimento De justificativa Eleitoral Em qualquer Zona eleitoral Ou enviá-lo Pelos correios Ao juiz Da zona eleitoral Na qual foi inscrito O eleitor Que não justificar A ausência No prazo Deve pagar Uma multa De até R$ 3,51 Sem o comprovante De votação Ou de quitação De suas obrigações Eleitorais O eleitor Fica impedido De exercer alguns direitos Entre eles O de tirar passaporte Ou RG Receber salário Caso seja funcionário público Ou se inscrever Em concursos públicos Além de ficar impedido De ser empossado Em cargo público E obter empréstimos Em bancos oficiais A multa Ela vem posterior Ao prazo Da justificativa Então não justificou No prazo De 60 dias Não há mais a possibilidade De fazer a justificativa Somente o pagamento Da multa Agora são 7 horas e 57 minutos 7h57 A Marlúcia do Vale Ela mandou um recadinho Pra gente também Reclamando De calçada Com entulho Né gente Olha aí Na rua Laor Garcia Pereira No bairro Vila Alegre Ela diz que Ao lado da casa dela Tem uma construção Parada E a calçada Está cheia de mata E areia também E aí como que o pedestre Anda aí né gente Fala pra mim Calçada toda suja Cheia de mato Areia Materiais de construção Atenção Você que é proprietário Desta construção aí Na rua A Laor Garcia Pereira Vamos providenciar aí A limpeza desta calçada Pra que os pedestres Possam transitar livremente O Jurandir do Santos Inclusive ele mandou Um recadinho pra gente Falando justamente Sobre essa questão Ele diz Bom dia Ana Cristina Realmente tem ruas Que não se consegue andar Nem a pé Imagina pessoas Com deficiência Tem um sem noção Que só por Deus É verdade É o que nós estamos falando É questão de mobilidade A pessoa tem que sair Da calçada E andar no meio da rua Porque as calçadas Estão obstruídas E sujas Os fiscais da prefeitura Precisam também Acompanhar essa questão Aí das construções Calçadas obstruídas Quero agradecer Aqui a audiência também Da professora Gedalva Tenório Ela diz Bom dia querida Ana Cristina Feliz e próspero O ano novo Cheio de muito amor Saúde Paz E muito mais sucesso Estou aqui na praia De Copacabana Cuidando da neta E amiguinha Da minha Cristielle Antenada nas notícias De nossa cidade Mas você está ruim Num lugar ruim Hein professora Gedalva Mas você está mal mesmo Em Copacabana Estou no licença Janeiro em Copacabana Ô meu Deus do céu Traz um buraco de areia Não Já pensou Mas está mal mesmo Hein professora Obrigada viu professora Pela audiência Pela sintonia Um abraço Mesmo aí de férias Aproveitando a praia Acompanhando aqui O RCN Notícias Feliz ano novo Para a senhora também Muito obrigada Pela audiência Pelo carinho O Marcelo Caldas Também na audiência Mandou recadinho Para a gente A Regina Ramos A Regina Ferreira Também na sintonia O Roberto Oliveira Nascimento Também desejando Uma ótima quarta-feira Para todos Diz que o clima está ótimo Está gostoso Hoje né gente Fresquinho E tem previsão E tem previsão E tem previsão de chuva Tá pessoal Para esta quarta-feira Vanderlei Duarte Também na audiência Silvana Machada Silva A Cida Galvez A todos vocês Gente Obrigada pela audiência Obrigada pelo carinho Já são 7 horas e 59 minutos Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta quarta-feira Agradecendo a todos Pela audiência Muito obrigada Pela companhia A gente volta amanhã Às 6h30 Em mais uma edição Do RCN Notícias Eu desejo pra você Uma quarta-feira abençoada RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos De cuidado com a vida Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias